Papai, papai Sim, não vivi Eu bati meu joelho fora Hoje ajuda papai Ai, ai, ai Faça meu dodói melhorar agora Fib, Fib, está tudo bem Eu sei que dói, seque suas lágrimas Uma bandagem e um beijinho Vai ajudar seu dodói a ficar melhor Mamãe, mamãe Sim, não vivi Eu tropecei Bati meu dedo do pé Ajuda mamãe Ai, ai, ai Faça meu dodói melhorar agora Groove, groove, está tudo bem Eu sei que dói, seque suas lágrimas Uma bandagem e um beijinho Vai ajudar seu dodói a ficar melhor Arvorezinha Bengala doce Bengala doce Bengala doce É Natal! Quando quer algo da mamãe ou de qualquer pessoa Você tem que dizer Por favor, por favor, por favor Quando a mamãe te dá o que quer e você fica feliz Você tem que dizer Obrigada, obrigada, obrigada! Por favor, obrigada, diga Por favor, obrigada todo dia Por favor, obrigada, sempre seja educado Por favor, obrigada, diga Por favor, obrigada todo dia Por favor, obrigada, sempre seja educado Quando quer algo do papai ou de qualquer pessoa Você tem que dizer Por favor, por favor, por favor Quando o papai te dá o que quer e você fica feliz Você tem que dizer Obrigada, obrigada, obrigada! Por favor, obrigada, diga Por favor, obrigada, sempre seja educado Por favor, obrigada, diga Por favor, obrigada, sempre seja educado Oi, crianças Nossa, que fantasias legais São perfeitas para patinar no gelo E divertido Ai, Groovy Você está bem? Crianças O que foi isso? Aí está Vejam Um amiguinho ficou preso Temos que ajudá-lo Um amiguinho ficou preso Um amiguinho fraco Um amiguinho fraco Um amiguinho fraco Phoebe, você não tem esse poder A não ser que... Groovy, você nos ajuda? Isso pessoal, que ótima equipe Que belo dia para estar em casa, se divertindo com a família e... Presentes! Feliz Natal, crianças! Alguém está batendo a porta Será que é o Papai Noel? Não é o Papai Noel É seu primo Bubu Ele veio visitar vocês com a titia Legal, agora vocês podem brincar todos juntos E dividir seus novos presentes com o Bubu O que vocês estão esperando para oferecer um presente a ele? Vocês têm muitos? Crianças, crianças! Compartilhar é bom! Pops, é melhor você me ajudar a explicar a eles porque é bom compartilhar Este menino saiu de casa sem jaqueta ao casaco Está com muito, muito frio Mas este menino saiu com vários casacos quentinhos Está até com calor O menino obrigado poderia não ajudar o menino que está com frio Mas ele sabe que simplesmente emprestando umas peças de roupa Um não vai mais passar frio E o outro vai continuar quentinho Compartilhar é bom Porque assim nenhum deles vai passar frio Muito bem, Groovy Estou vendo que você entendeu Compartilhar é bom Porque assim todo mundo pode brincar Sua vez, Phoebe Divida um presente com o Bubu Phoebe, lembre-se Temos que compartilhar Não se preocupe Ele não vai quebrar Vamos lá, Phoebe Empreste seu brinquedo um pouquinho para seu primo Ah, não! Alguém faz alguma coisa Valeu a tentativa, Groovy Nós precisamos de outra coisa Muito bem, Groovy Funcionou Cuidado, Phoebe A árvore Phoebe, o avião não se mexe Acho que deveria pedir a ajuda dos seus amigos Para tirá-lo da árvore Pessoal, vocês nos ajudam a pegar o avião? Crianças No que Groovy deve se transformar Para tirar o avião do topo da árvore? Um sapo Um copo da água Ou uma escada? Isso Uma escada Ótimo É assim que eu gosto Phoebe, você aprendeu a coisa mais importante sobre compartilhar Fazer outra pessoa feliz Crianças Lhe desejamos um Feliz Natal Dividindo presentes e jogos com seus parentes e amigos Que belo dia para aprender na escola E o que estão aprendendo hoje? Ah, as emoções básicas Pops, vamos revisá-las? Alegre, quando um sorrisão está estampado em nossa cara Triste, quando não conseguimos evitar as lágrimas Assustado, quando abrimos bem os olhos e a boca de medo Ah, bravo Sim, enrugamos a testa e fazemos pês Haha, obrigado Pops Crianças, vocês aprenderam direitinho Legal então A tarefa para amanhã é trazer uma foto de cada emoção que aprendemos hoje Alegre, triste, assustado e bravo O jardim é um bom lugar para tirar fotos Não acham, crianças? Ótimo escolha, filho A foto vai ter um fundo lindo Ei Groovy Você finalmente vai realizar seu sonho de ser modelo Posa pra gente Hahaha, beleza Agora finge que está super feliz Ei, você não parece muito feliz Vamos fazer melhor com a tristeza Qual é Groovy? Ai, vai ser mais difícil do que eu pensava Pops teve uma ideia para as fotos darem certo Provocar as emoções do Groovy Mas, é melhor o Groovy não saber Ha ha, que foto assustada Ótima foto Vocês já têm uma emoção O medo Vamos para a próxima Hum, esse brócolis parece delicioso Como Groovy está feliz Oh não Não era pra você Groovy Ficou tão triste Legal Duas emoções de uma só vez Alegria e tristeza Agora só falta uma para completar o álbum Oh não A câmera quebrou Aí está a emoção que faltava A raiva Que pena que não podemos tirar uma foto da filha Mas Que tal um desenho? Sim Vocês podem desenhar a raiva diretamente no álbum O que foi? Não tem nada pra desenhar? Entendi Groovy Pode nos ajudar Groovy Crianças No que Groovy deve se transformar para desenhar no álbum? Um colar de pérolas? Um pincel atômico? Ou uma bola de rugby? Isso Pincel atômico Legal Legal Ficou fantástico, filho O álbum está completo Tarefa pronta Já podem brincar Nossa, um a mais Agora sim devem ficar alegres, crianças Quero ver esses sorrisos Anime-se, Groovy Você vai acabar aprendendo Olha, Groovy Uma gelatina azul Hum, que delícia Azul Ha-ha, Groovy Agora você é azul Ha-ha, Groovy Que lindo Caiu bem em você Nossa, outra gelatina Amarelo Ha-ha, Groovy Agora você é amarelo Mais gelatinas Azul e amarela Juntas viram verde Como brócolis Verde Você voltou ao normal Já é Natal Incrível como o ano passou voando Não acha? Vocês se comportaram bem E vocês, crianças? O que acontece, Vibe? Os relâmpagos te assustam? Oh, é verdade Será que o Papai Noel terá problemas Para entregar os presentes com esse tempo? Lindo Mas, Vibe Acho que você precisa de ajuda Agora sim é Natal Vocês têm uma assim linda em casa, crianças? Oh, olha Uma estrela para coroar a árvore Agora sim está linda Ah, não É o Papai Noel O que aconteceu? Dê a eles um amante Algo quentinho Estão congelados É a estrela mágica do Trenor Crianças Precisa dela para entregar os presentes a todas as crianças Muito bem, Groovy Está ficando bom em transformações Pops tem razão Pops tem razão Não pode sair assim Está doente Precisa descansar Não é, Vibe É muito perigoso para crianças Não podem distribuir os presentes O tempo está horrível lá fora Uau, Pops Isso é um portal Uau Para onde leva Leva para a casa de todas as crianças do mundo Feliz Natal O tempo é o que aconteceu? O tempo é o que aconteceu? O tempo é o que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL